Vou deixar, é meu Tá lá o poste Tá, eu vou estar de AK aqui, tá de AK na B Um A só, só um A Esmoquei ele, ele tá preso, vai voltar Ele se esmocou também Vou adiantar aqui então Acho que ele pulou direita daqui Passou o reláxio, é deletado Voltei hein O cara tá barra de AWP sem C4 Ah, ele já tá aqui, Thiadinho, ó É, joga um um aí Quer ver o negócio? Eu aposto 10 nele O que? Como assim? Nada Ué Você não ouviu ele? Ué Tá de... Alô, alô, tá ouvindo aí? Nossa, caiu no CST, mano Tô voltando já, pausa aí Tá no plant Ah, não, nem avisar pra pausar Plantou, plantou Voltou rápido Pra esquerda, pra esquerda Paguei na sua frente, atrai o gerador, vai, vai, perfeito